Não, isso aqui é você. Olha ele. Nossa senhora. É você. Olha. Ainda bem que fechou a barba. Por que que eu não usei essa foto de Dambi? Olha. Olha, você aprendia. Você só me seduzia aqui mesmo, hein? É muito. Cara, não vou mudar. Era o momento da Erva. Era legal. Sem dar no chão. Mas ninguém vai falar que, pelo amor de Deus, as camisas abrindo. Você não tava na vida dele ainda. Os botão forçando na camisa. Eu queria... Erva, isso aqui é o peitoral, bicho. Puxando ali, ó. Eu queria... Olha, Gavetinha, chegou na hora certa. Eu queria... Vai pra lá, Gavetinha. Vai pro seu lugar. Só pro Ricardo ver. Porque o Gavetinha, eu queria ver se você podia analisar. É porque eu lembrei. O Gavetinha, ele tem o peitoral do Tony Ramos. Certo. E aí, essa camisa aberta até aqui... É um sucesso com as membras do Gavetinha. Não, peraí. O Gavetinha tem que entrar aqui em cena. Senta ali, ó. Senta aí, Gavetinha. E aí? A gente tá tentando... A gente tá pagando o Gavetinha com divulgação, sabe? O trabalho dele, que não vale nada. O Gavetinha, além de ter o peitoral do Tony Ramos, ele tem esse olhar de tesão que ele fica. Que a gente tá muito na dúvida se é um tesão ou se é vontade de matar. Então, ele te olha e você não sabe se ele quer te matar ou se te comer, ou as duas coisas. E a gente não sabe em qual ordem ele quer fazer essas coisas. Olha, se você pudesse... Viu? E mostra o peitoral peludo. Mostra o peitoral peludo. Olha só. Essa é pras membras, hein? Que era um urso. Nossa, que nojo. Ah, ursão. É, meu amigo. Rapaz. Enfim, eu queria saber se a gente manda ele embora, porque ele vai matar todo mundo ou se ele só é um menino com muita testosterona mesmo. Eu acho que é os dois, viu, cara? É. Ah, então? É. Ele não tem traços de serial killer? Não, não tem, não tem. Qual seriam os traços de um serial killer? Falta de empatia. Você viu que ele ficou vermelho quando a gente chamou ele, então... Ah, 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 ah. Entendeu? Então já despertou ali um pouco de vergonha, tipo, pô, o que esses caras estão fazendo comigo? Que saco. Toda vez. Não quero mostrar a porra do meu peito peludo, mas você não mandava, você mandaria embora, né? É, é isso. Isso é assédio, cara. Entendeu? Assédio é o que mais acontece aqui, ficha, com o gavetinho. Entendeu? Ó, gesto apaciguador, estralando os dedos, mexendo e tal. Não está confortável. Sai fora. Mas no balão zambial você ficou bem confortável. É um comportamento normal. Se você pega um psicopata, é capaz de o cara sentar ali e não mudar nem a respiração dele. Esse aqui é outro que a gente também... Ah, tem mais um aí. Tem muito a ver com o gavetinho esse aqui, hein? Ó. Espero que você morra. Olha. Olha, isso aí eu vou comprar para o Juninho esse livro. E no final está escrito ali, ó. Pode ver que está. E renasça até o final desse livro. Ah, bem pequenininho. E cinza escuro. A ae. E cinza escuro. Afeira. Afeira. A CIDADE NO BRASIL